Oizinho! Você piscou e já estamos em outubro. Em comemoração ao mês do Halloween, hoje eu tô aqui pra te dar várias dicas pra você entrar nesse clima do dia das bruxas. Espero muito que você goste. Pra dar início a essa minha lista de indicações de leitura para o mês do horror, vou começar indicando um livro do meu autor preferido, que é o Stephen King. Salem é uma das suas primeiras publicações e é uma ótima pedida pra você que gosta de terror sobrenatural. Dentro do mundo dos clássicos, a gente também encontra várias opções de leituras de terror e aqui eu tenho três pra te indicar de uma só vez. Nessa edição a gente encontra Frankenstein, Magic, Monstro e Drácula. Três livros que quando foram publicados revolucionaram a sua época e até hoje marcam presença na vida de muitos leitores. E agora pra finalizar essa lista de indicações de livros de terror, Menina Má. E aqui fica uma pergunta, nós temos bons ou maus ou somos influenciados pelo meio? E pra acompanhar esse seu momento de leitura, que tal uma boa guloseima? Aqui nessa loja nós temos uma infinidade de doces e presentes temáticos pra combinar com esse clima de dia das bruxas. Não sei se você tá do lado do bem ou do lado do mal, mas eu espero que as minhas dicas tenham sido muito boas. Te espero aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e tchauzinho!